Pessoal, antes de começar o vídeo aqui, por favor, deixem um like. Eu quase nunca peço, mas eu vou começar a pedir. Então vamos lá, bora lá. Vamos falar mais sobre Starfield e vamos começar hoje com o Vasco. Vasco é um robô utilitário, companheiro para exploração e com algumas funções de defesa. A sua função principal é pacífica e também dar suporte à exploração. Esse NPC é um robô expedicionário da organização Constelação. Constelação é uma organização dedicada e comprometida à solução e resolução de enigmas relacionados à galáxia. Você vai utilizar esse robô, o Vasco, em missões interestelares de exploração às constelações no jogo, aos planetas, melhor dizendo. O estilo, o design do robô é bípede. Ele é próprio para caminhar em terrenos acidentados. Ele possui equipamentos de sobrevivência e uma capacidade de carga para jornadas mais longas. As suas cores são as listras em vermelho e branco, que são as cores da constelação. Se você parar para reparar bem, você vai ver que as cores do robô com o passar dos anos estão desbotadas. E são notáveis os amassados em alguns dos painéis deste robô. Apesar da idade e do uso, o Vasco é sim um NPC, um companion, viável e confiável aos jogadores de Starfield. E aí, o que vocês acharam do Vasco? Os flamenguistas talvez odiaram o nome, né? Mas eu acho que o Vasco... Acho não, né? O Vasco é mais uma homenagem ao navegador, ao explorador, do que ao time de futebol, convenhamos. Mas enfim, o que vocês acharam? Eu vou dizer. Eu tinha achado bem mais ou menos. Depois que eu li a biografia do Vasco e pude entender um pouco mais o que ele pode fazer, eu gostei. Eu estou muito animado e vou ficar muito curioso para saber como é jogar com ele e como vai ser a gameplay com ele. Estão animados por Starfield? Eu estou. Bastante. Novembro está logo ali. Pessoal, um abraço. Em breve, mais vídeos de Starfield. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.